Você já ouviu falar da técnica de separação de frequência para tratamento de imagem? Nesse tutorial você vai aprender o que é a separação de frequência que é tão popular para quem começa a trabalhar de forma mais profissional na edição do tratamento de imagem. Ela é uma técnica muito eficiente que vai separar a textura do volume e da luz da imagem de forma que você consiga trabalhar da melhor forma para preservar textura na imagem. Aqui nós temos uma imagem que se beneficiaria bastante do uso dessa técnica de separação de frequências. Porque nós temos elementos aqui para remover da pele, mas não queremos interferir na textura. Então nós temos algumas manchas, temos esse cabelo atravessado e algumas outras manchas aqui entre outros detalhezinhos na pele, enfim. Na realidade, a separação de frequência é uma técnica relativamente básica para quem começa, pelo menos quem quer trabalhar mais extensivamente com o retoque digital. Ela é fundamental, precisa saber ela porque ela vai agilizar muito o fluxo de trabalho e ao mesmo tempo ela vai dar um controle melhor na qualidade do arquivo. Então é uma técnica muito poderosa. Então o que a gente tem que fazer na realidade é o seguinte. Nós teremos duas camadas. Vamos pegar uma camada, essa aqui, nós vamos duplicar ela mais uma vez. Para a gente deixar a salva de baixo, para a gente ter um comparativo. O que consiste em uma separação de frequência? Significa que nós vamos dividir ela em uma frequência baixa. Então nós vamos escrever nessa aqui, baixa. E nós vamos ter uma frequência alta. Na frequência baixa, nós vamos deixar apenas a luz da imagem e o volume. E, claro, a cor. A luz é o volume, né? E a cor contribui com o volume também, mas são elementos distintos. Nesse caso, para a gente poder deixar só isso, nós temos que, então, fazer um desfoque nessa imagem e remover, então, todas as texturas. Porque as texturas vão ir para a alta frequência. E como é que a gente faz isso? Bom, a gente pega na baixa, seleciona, vai em filtro, blur, Gaussian blur. Na realidade, pode ser qualquer outro tipo de desfoque. O importante é que os poros estejam fora dessa imagem que a gente vai gerar. E aqui que é muito interessante. Quando a gente for fazer o desfoque, é muito importante que a gente desfoque apenas aquilo, aqueles elementos que a gente quer remover da imagem. Então, muitas vezes, é necessário fazer mais de uma separação de frequência, dependendo da área da imagem. Como aqui ela é, basicamente, o rosto, e o exemplo que eu vou dar vai ser mais nesses detalhezinhos, eu não vou me preocupar muito com o que tem aqui para baixo. Porque aqui, na realidade, tem outra densidade. Pode ver que o foco está no rosto e aqui para baixo tem menos foco. Então, se eu colocar isso aqui, por exemplo, para remover problemas que tem aqui nessa região, olha só, pode ver que essa região aqui, que ela tem um pouco mais de contraste, ela vai acabar sumindo. Olha só, fica somente manchas. E aquela parte que tinha que ler contraste, vai desaparecer. Ou seja, isso vai acabar indo lá para a alta frequência. Então, eu vou fazer isso. Vou dar um OK. Perfeito. Eu já tenho a baixa. E isso aqui é a minha baixa frequência. Então, aqui eu consigo trabalhar nessas detalhezinhos de manchas, que são, basicamente, manchas de cor e luminosidade. Depois disso, eu vou voltar para a alta frequência. Agora, eu vou deixar aqui, no caso, a camada que a gente vai transformar em alta frequência. Vou deixá-la ativa e já vou colocar ela no modo linear light. Perfeito. Mas nós temos que transformar essa alta em textura, do jeito que não está bacana. Então, o que nós temos que fazer? Uma subtração. Veja bem, nós vamos subtrair as informações que são nessa imagem, que na realidade ela é a mesma imagem normal aqui. Ela é a mesma imagem. Então, ela está OK. Então, se você pegar uma imagem que está 100% com a textura e com o volume e subtrair somente o volume, que é o que está nessa imagem, isso vai resultar em uma imagem de alta frequência. Então, nós vamos fazer isso. Vamos subtrair todas as informações de detalhes de volume e cor dessa imagem e resultando em uma imagem cinza, que só vai ter as texturas. E a gente vai fazer isso usando o método Apply Image. Aplicar imagem. E olha só, aqui ele já meio que reconheceu, porque como eu costumo usar a separação de frequência, ele já deixou meio pronto. Então, o que ele está fazendo? Eu tenho que fazer a subtração da onde? Da baixa frequência. No caso, a alta está subtraindo da baixa, que é esta que nós temos que selecionar sempre aqui. Depois disso, nós temos que escolher o método. Subtração, então, é o Substract. Pegamos o Substract. OK. Escala 2, Offset 128, o resto não mexe. E é só dar um OK. A partir do momento que eu dei OK, pode ver que a imagem voltou a ficar igual era antes. Se eu ocultar essas duas camadas, eu vou ter a mesma imagem, igualzinho. Se eu colocar só a alta, eu vou ter aqui uma camada que é justamente similar, muito similar, ele é, na realidade, um high pass, né? Isso é uma alta frequência. Só que aqui foi feito de forma muito mais precisa, porque nós fizemos uma subtração. Então, somando essas duas imagens, nós temos o resultado, que é uma imagem completa, que equivale a essa imagem de baixo. Ok. Fazer essa subtração, fazer essa separação de frequência é bastante simples, mas ela é trabalhosa. Para isso, é sempre recomendado criar ações de produtividade para deixar isso gravado. Então, toda vez com um clique, você faz isso, você consegue fazer rapidamente. Mas, depois que você aprendeu a fazer essa separação de frequência, criar a camada, como é trabalhar nisso? Bom, é muito simples. Primeiro, você tem que entender o seguinte, que você vai trabalhar geralmente com o healing, geralmente é healing, não necessita trabalhar com outra ferramenta, pode usar clone, pode utilizar, inclusive existem várias técnicas para trabalhar na baixa. Mas o interessante é que na baixa frequência você trabalhe o mínimo possível, pois é muito comum se empolgar, né? E acabar removendo informações importantes, acabar trabalhando no formato, tirando o formato do rosto, pois acaba interferindo no sentido da luz, modificando a luz, e isso não fica legal. Então, recomendo o trabalho na alta frequência, para detalhes e na baixa o mínimo possível. Então, a gente vai usar o healing aqui, e olha que interessante, a partir do momento que a gente usa o healing, a gente tem que deixar marcado aqui, nesse caso específico, se eu for trabalhar na mesma camada, na mesma baixa, eu vou utilizar ele usando camada atual. E eu posso utilizar, então, essa mesma configuração para trabalhar na alta depois. Por isso que eu acabo trabalhando sempre na mesma. Mas, eu acabo duplicando ela. Por quê? Porque a partir do momento que eu cometer algum erro, eu posso apagar e utilizar os detalhes da camada de baixo, eu posso deletar toda a camada e começar de novo. Então, eu tenho uma salvaguarda. Como eu identifico, por exemplo, vamos trabalhar nessa imagem aqui, eu acho que é para exemplificar com uma separação de frequências. Nesse ponto aqui, eu acho que é o suficiente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ocultar nesse primeiro momento a alta frequência. E vou trabalhar na baixa, utilizando o healing. Quando eu vou trabalhar com o healing, eu quero que ele esteja bem suave, ou seja, a dureza vai estar aqui em zero. E o tamanho, eu posso trabalhar com um tamanho um pouquinho maior, sem problema algum. Eu só tenho que tomar cuidado para não mudar a luz da imagem. Então, quando a gente trabalha com muito grande, acaba afetando dessa forma. E trabalhar com zoom no mínimo 100% ajuda muito para ter mais precisão. Então, eu vou pegar uma amostra próxima aqui e faço a limpezinha. E venho aqui, pego uma amostra próxima e faço a limpeza. E assim vou indo. Se no primeiro clique não ficou legal, dá mais zoom. Tenta manter a graduação dessa pele aqui, esse gradiente, mantendo ele com suavidade. Não criar camadas de contraste. E aqui, olha só. Eu vou removendo isso. Pronto. Vamos supor que isso aqui era o que eu queria eliminar. Perfeito. A partir do momento que eu trouxe alta frequência, alguns problemas que eu tinha continuaram. Porque eles não estavam mais na baixa, eles estavam na alta. Lembra que esses pontos que tinham mais contraste a gente jogou para alta? Então, esses pontos aqui agora eu tenho que trabalhar aqui na alta mesmo. Pode ver que se eu tirar o trabalho que eu fiz aqui a limpeza, olha a mancha toda que eu tirei. Isso aqui é só baixa, ocultando a baixa. Antes ela era toda manchadinha e agora trazendo ela de volta está limpa. Mas agora nós temos que trabalhar na alta. O que eu recomendo é duplique a alta, dá um CTRL J, só que ela está usando o Linear Light. A partir do momento que eu utilizo o Linear Light, ele vai duplicar isso. Ele vai acabar fazendo com que o Linear Light mais o Linear Light fique, dá uma nitidez absurda e falsa e não é de boa qualidade. Então a gente não utiliza. Eu vou colocar ele em modo normal, mas aí ele acabou ficando novamente com aquele aspecto cinza. Perfeito. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar com o Alt, pode ver que ao colocar próximo entre as duas camadas aqui, ele muda o formato, a aparência do ponteiro. Então no meio a gente clica. Isso está dizendo o que? Que nós vamos colocar essa camada aqui, anexada nessa de baixo. Perfeito. Isso agora significa que essa camada está usando as propriedades de Linear Light dessa. E tudo que eu fizer nela aqui, eu estou protegendo, evitando que eu faça diretamente nela. Então eu estou trabalhando de forma não destrutiva. E com isso, eu vou conseguir trabalhar muito fácil aqui. Então agora eu vou utilizar aqui o pincel, ou aliás o Healing, da mesma forma. A diferença é que agora a dureza vai ser mais, a partir de 50%, e a gente vai testando. Geralmente 50%, 70% funciona muito bem. Então eu vou fazer isso, diminuir para um tamanho mais apropriado, e vou pegar uma amostra e vou fazer a limpeza. E olha só como ele já fez a limpeza certinho. Olha só que legal. Então aqui eu estou fazendo essa limpeza, e não estou perdendo a textura, porque eu estou trabalhando de forma bem cuidadosa. Então aqui outros probleminhas eu posso ir trabalhando, vou eliminando esses problemas com muita facilidade. E a partir daí você vai trabalhando toda a imagem dessa forma. Você vai trabalhar na baixa, para eliminar, para suavizar, tirar todas essas manchas. Tomando sempre o cuidado que quando uma pessoa tem sardas, as sardas você não vai remover, a menos que ela peça. Porque as sardas é uma característica da pessoa. Mas aqui você consegue trabalhar. Olha só, por exemplo, essa mancha que eu tenho aqui. Eu vou remover ela na baixa frequência. Agora eu vou usar o pincel, o healing, um pouco mais suave novamente. Nem precisa desse zoom todo aqui. Olha só, eu vou pegar aqui essa amostra, eu vou tirar esse cabelo primeiro. E eu vou descendo na baixa. E aqui eu vou tirar essa manchinha branquinha que tem aqui. Perfeito, é uma cicatrizinha, tirei. O que acontece? Ela tem aqui o cabelo, o fio, a parte mais detalhe dele estava na alta. Então nós vamos fazer o quê? Aqui tem um rackzinho que a gente pode fazer para ganhar tempo. Poderia estar muito bem utilizando o healing, né? Então eu vou utilizar na realidade um rackzinho. Eu vou fazer só essa parte para demonstrar, para ficar mais fácil, tá? Então eu vou pegar aqui essa região que tem aqui. Vou pegar essa amostra toda que está aqui. Está vendo? Criei uma seleção. E estou usando aqui aquela minha duplicata. Nela, selecionada, vou dar um CTRL J novamente. Ela voltou a ficar cinza, porque ela é cinza e não tem nenhum modo de mesclagem aplicado. Então o que eu vou fazer? Eu vou arrastar ela aqui para cima dessa região. Com o ALT, eu vou anexar ela junto com aquela outra. E olha ali, ó. Ela pegou a textura que estava na lateral ali e aplicou aqui em cima. E ficou praticamente imperceptível esse ajuste que eu poderia estar fazendo com o healing. Então, é uma outra forma que você tem de fazer, de forma mais eficiente e mais rápida. É claro que aqui a gente já vai ter que trabalhar com um pouquinho mais de cuidado. Então, é só chegar mais perto. Provavelmente você vai ter que dar um zoom bem grandinho para poder pegar com precisão. Aí você vai usar o healing novamente. Vai usar ele mais duro, porque agora você precisa de precisão. Vai pegar uma amostra muito próxima. E agora você vai fazer essa limpeza. Perfeito. E é claro que agora, dentro do teu processo de edição, você vai ter que trabalhar bastante coisa em uma imagem como essa. Para deixar ela bacana, com uma aparência bem bonita, com a pele bem limpinha. Então isso vai ser um processo que leva um determinado tempo. Mas para você que já está aprendendo de estar começando com separação de frequência e tomando todo o cuidado para não passar do limite e não mudar as características do rosto, a separação de frequência vai lhe ajudar bastante a otimizar seu fluxo de trabalho. E aí E aí Obrigado.